E meu sócio irmão aqui, o Ale, que fica sempre do meu lado, já faz mais de dois meses que ele tá com uma enxaqueca terrível e ele não veio aqui hoje por causa disso, tá deitado na cama, tá assistindo lá, ele pede se é possível você tentar intuir alguma coisa, por que ele tá passando por tamanho desespero, o nome dele é Alexandre Ache, A-C-H-E, vê se ele manda a data de nascimento dele aí, que eu já não vou saber. Na hora que você começou a falar nele, eu comecei a sentir uma coisa a nível de estômago. Pode ser? Na mesma hora que eu comecei meu estômago a inchar, né, comecei a... você foi falando, eu sou assim, fluido, vai rolando. Sim, você vai rolando. Eu comecei a sentir uma coisa assim de estômago, eu acho que eu tô... peraí, peraí, só um minuto. Acho que eu tô meio enxergando ele. Pergunta pra ele se ele tá sentado numa cadeira com os pés esticados pra frente, sabe quando você senta assim? Vê aí, Mancinha. E bota, você tá assim, Alexandre, você comunica com ele. Porque eu acho que eu tô te enxergando aqui, meu, eu tenho isso, eu tenho bilocação. Então eu tô enxergando um cara sentado com as pernas pra cima. Eu nunca vi ele aqui. Sim. Realmente nunca vi, eu vi algumas coisas, mas sempre já foi com você. Sim. Não é, mas eu vejo um rapaz mais alto que você, magro. Não tão magro, mas mais alto. É, mais alto assim, mas um cara alto magro, não é um cara alto halteres, entendeu assim? Dá aquela coisa do fortão guarda-roupa. Quando a gente fala em homem alto, a gente já pensa num cara brabo assim. Eu vejo um cara de cabelo curto, né, o cabelo dele. Tem uns cachinhos aqui em cima, assim, no cabelo dele, não dá impressão de cachinho. Não sei se ele tá com o cabelo molhado. Não dá, e aí são muitos detalhes. Sim, ele tem o cabelo meio enroladinho. Enroladinho aqui em cima, porque eu tô vendo assim, meio enroladinho. Às vezes a gente pega o cabelo molhado, né? E ele diz que está sentado, sim. Uhum. E passou a data de nascimento, não sei se isso ajuda. Quero que era a data de nascimento. Eu tô vendo um short, parece azul, ele tá de short azul. Sabe, pijama, não sei, uma coisa assim. É ele. É ele que eu tô vendo. É ele. Pergunta se ele fez algum tratamento dentário há um pouco de tempo atrás. Estão sabendo? Será que você não tá vendo eu? Eu quem? Eu, eu fiz um tratamento dentário, eu tava com problema no estômago. O Mancini aqui, Dom. Não, não, mas pergunta a ele. Ele fez algum tratamento dentário? Porque eu tô pegando uma coisa assim, de boca, de garganta. De boca e sabe, é o estômago. Mas tem uma coisa no pescoço também. Tem uma coisa no pescoço, viu, Ale? Tá, ele falou que tá de short azul, sim. Tem uma coisa no pescoço. A gente tem alguma bebida que ele toma, que ele separa de tomar. É café? Deve ser o chá que ele toma aqui. É uma bebida escura? É escuro o chá que ele toma? Olha lá, tá chegando a mensagem dele aqui, ó. Você pode até ver, ó. Tá com muita dor no dente e precisa ir urgente no dentista. Ah, na hora que ele fez, então vai resolver. Mas eu vi uma coisa de estômago, de dente. Dente e estômago. Então, Paulo, de tudo isso tem a ver com uma somatização para ser enxaqueca. Pergunta se ele melhorou. Tá melhor aí, Ale? Você tá vendo aí? Manda, o Mancini escreve aqui pra gente. Ele tá mandando lá no WhatsApp ali e a gente já... Não, é verdade. A gente tem um certo delay aqui na live. Adita aí, viu? Diga ela que eu tô bem. Eu fiz a blocação, mas eu tô legal. Tá tranquila? Tô. Então eu vou começar a ler aqui os super chats que a galera mandou. Muita pergunta, mas vamos lá que a gente consegue fazer tudo que a Lu é sensacional. Sensacional aqui, ó. A Flávia Cunha, Shimomi, excelente o canal, convidaram a Lu. Que tem... Eu tenho uma... Eu vi o H, eu ia falar Halu, mas é Halu. Não, é Halu. É Halu mesmo? É que aqui no Brasil chamam de Halu, mas esse H, ele é Halu. Halu. Porque o H dá vontade de falar R. Mas é Halu, né? Halu Gamache.